Olá galera, tudo bem com você? Pra você que está ligado aqui no Balanço Geral, pra você que está ligado aí no nosso canal no YouTube, Na Cozinha com Loares Ferreira, hoje uma dica, é uma dica até de reaproveitamento. Eu vou utilizar aqui um arroz, né? Você pode usar um arroz amanhecido, vai sobrando, você pode ir guardando no freezer, na geladeira, no final de semana você pode preparar um delicioso arroz mexicano, aproveitando aí o arroz que sobrou do seu almoço ou do seu jantar. É muito fácil. Aqui eu estou usando mais ou menos um quilo de arroz já cozido, já pronto. Você pode misturar um pouco de hoje, de ontem, de amanhã, não tem problema, né? Mais ou menos um quilo aqui de arroz cozido. Nós vamos precisar de quatro a cinco bananas. Eu estou usando aqui a banana da terra, mas você também pode usar a banana marmelo, né? Tem que ser uma banana com um sabor mais adocicado. Meio quilo de carne moída, um pacote de molho pronto de tomate, uma xícara de queijo ralado, uma lata de milho em conserva, uma xícara de azeitonas, dois a três dentes de alho amassados com sal e meia cebola picada, além de umas três colheres de óleo para que a gente possa preparar a carne, além de óleo para fritar a banana. O nosso primeiro passo aqui é preparar a carne moída. Aqui numa panela, eu vou utilizar aqui... Eu coloquei três colheres de óleo de soja. Se você quiser azeite, outro tipo de óleo, não tem problema. Você vai colocar esse óleo para que a gente possa passar aqui a carne moída. Aqui junto com essa carne moída, eu já vou colocar o tempero, que eu estou utilizando aqui, um tempero que já tem um pouquinho de pimenta, sal e alho amassado. Então agora é esperar essa carne desidratar, que ela tem que ficar bem desidratada. Para que ela pegue bem o tempero aqui. Se você tiver sobras de carne moída também, você pode ir guardando. Sobrou a carne moída que você recheou um pastel, sobrou a carne moída que você fez um macarrão, também com um molho de tomate, não tem problema não. O importante é você reaproveitar e não jogar nada fora. Nada, nada fora. Em épocas de crise, nada de desperdício. Então é esperar essa carne aqui desidratar e ficar... cozinhar também. E para você ganhar tempo, enquanto a carne moída está aqui cozinhando, está passando, a gente já vai cortando aqui as bananas. Lembrando que você pode usar tanto uma banana, essa aqui que é a da terra, quanto uma banana marmelo, né? É uma banana que tem um sabor aqui mais adocicado. Então você vai cortando em rodelas. Depois, você pode cortar em cubinhos também, assim, ó. Cortou em quatro. Aí você vai reservando que nós vamos fritar essa banana aí. Então aqui, você corta nesse sentido. Depois, no outro sentido aqui. Bom, aqui a carne, já está bem sequinha, eu vou colocar agora a cebola e deixar murchar essa cebola aqui. Vou colocar também, se você não gosta de cebola, só não colocar, mas eu gosto. Acho que a cebola dá todo um sabor especial. Ou então você pode ralar, que ela desaparece aqui na carne. Aqui eu vou colocar a pimenta. Aqui eu fiz um mix com pimenta, tem pimenta de cheiro, dedo de moça e pimenta bode também. Então eu fiz um mix aqui com pimenta. Agora, na sequência, eu vou colocar o molho pronto. Molho de tomate pronto. Eu vou colocar aqui nessa carne. Misturou. Aqui eu posso agora desligar esse fogo e reservar essa carne aqui. Bom, já está pronto aqui. Desliguei o fogo. Agora vamos reservar essa carne, porque ela já está preparada. Daqui a pouco nós vamos para a outra etapa. Agora começa a próxima fase, que é fritar as bananas. As bananas estão aqui cortadinhas. Nós vamos fritar essa banana aqui. Eu vou usar óleo comum. Eu já fiz usando a fritadeira elétrica. Fica legal também, né? Você pode usar a fritadeira elétrica para fritar, para preparar a banana. Fica gostoso também. Mas eu vou mostrar do jeito tradicional. Esperar aqui a gordura aquecer. Vamos fritar a banana. Então agora vamos começar aqui a fritar as bananas. Vou esperar fritar em partes aqui as bananas. Bom, aqui vamos colocar no papel toalha. Para tirar o excesso aqui de gordura. Bom, agora as bananas já estão fritas. A nossa carne já está preparada. Nós vamos agora para a mistura. Numa vasilha, aqui eu vou colocar o arroz. Que é um prato que você tem que tomar cuidado com o sal. Então aqui eu vou colocar o arroz. Vou trazer para cá a carne. Misturar esse arroz aqui com a carne. E aí nós vamos misturar aqui. Misturar a carne. Com o arroz. Aqui nesse arroz eu vou colocar o milho em conserva. Vou colocar também aqui a azeitonas. E vamos misturar tudo aqui. E aí Agora aqui nós vamos acrescentar a banana frita. E vamos misturar também. E aí Viram aqui, né? É um prato que rende bem. E que você pode fazer com o arroz, né? A sobra de arroz. Bom, aqui numa refratária eu vou colocar essa mistura. Para que está bem misturadinho aqui a banana, o milho, as azeitonas. Bom, aqui você pode ir dando uma pressionada. Não muito, mas para ficar bem impactado aqui. Bom, agora nós vamos salpicar o queijo ralado aqui. A quantidade vai do seu gosto, né? Bom, agora essa refratária aqui, ela vai para o forno, né? O forno já está aqui pré-aquecido. Não precisa de ser muito tempo. Nós vamos colocar agora, olha aqui, ó. O nosso arroz. Aqui no forno. E aguardar gratinar aqui esse queijo. Tá, agora é só aguardar para a gente experimentar o nosso arroz mexicano. Bom, e agora, né? Já está aqui gratinado o queijo. Vamos tirar aqui o nosso arroz do forno. É um prato bem fácil de ser feito. Fazer aqui nesse canto. Valeu, é um arroz. Fica bem legal. Bom, e aqui vamos experimentar o tempero aqui do nosso arroz mexicano. Vou pegar aqui. Bom, ficou bem gostoso. A banana dá um sabor bem especial. Aqui junto com a carne, com o arroz também. Ficou gostoso. Uma sugestão. Para você reaproveitar o arroz, não jogar nada fora. Vai guardando as sobras de arroz. Aí no final de semana você pode preparar um prato como esse aqui. Vai agradar muito a sua família e seus convidados também. Tá servido? Tá aí, ó. Muito obrigado para você que está sempre acompanhando a gente no Balanço Geral e também no nosso canal da Cozinha Coloares Ferreira. Valeu, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí